Salve Perdedores de Palhetas, eu tô aqui na Paulista, no meio da rua, pra fazer um desafio. Vou fazer perguntas pras pessoas e se elas acertarem, eu vou dar um violão. Simples assim. Eu vi alguém mexendo no violão ali, fiquei até com medo. Eu vou dar um violão. Então, vai deixando o like, se inscreve no canal e vamos ver se as pessoas sabem um tiquinho de música. Tá fácil, tá muito fácil, vamos lá. Qual que é o seu nome? Esther Herbert. Se você acertar, eu vou te dar um violão. Vamos lá. Eu preciso que você faça dois acordes. Opa, tá bom. Dois acordes. Dois acordes. Só que eles só podem usar três dedos. Eu quero saber o que é uma tarraxa. E se eu faz uma pergunta fácil pra mim, pergunta como que foi, como que eu conheci o violão? Esse é o desafio. Tarraxa, chuta, é pra você ganhar. Aqui, é uma parte do violão. Será que esse daqui, acho que não é. Vai, dá seu chute. Eu acho que é isso. É? Ganhou o violão. Qual que é o seu nome? É Vanessa. Vanessa, você ganhou o violão? Deixa eu pegar o dela. Olha, a chefe tá me olhando aqui. Meu, tá tequeando, moço. É sério? Um carro. É verdade, eu ganhei um carro. Você tá sortuda. Passa a sorte pra mim também. Eu fui muito bonzinho até agora com as pessoas. Eu vi. Só que agora eu vou ser firme. Eu vou te fazer uma pergunta sobre uma parte do violão. Uma parte do violão. E se você não souber, chuta. Só chuta. O que é... Você pode apontar a casa do violão. A casa? A casa. Pode olhar. Você vai me apontar. Olha aí, você toca. Pra bateria. Ah, toca pra bateria. E olha lá. Onde tá o rastilho do violão. Porque tu tá sorridente. Eu tô vendo. Tu quer participar. Qual que é o seu nome? Moanza. Moanza? Olha que nome. Meu nome é Herbert. Tem um nome também difícil, diferente. Vamos lá. Vem aqui. Tu quer ganhar o violão? Eu quero. Quer ganhar? Você quer levar ali pra casa? Eu quero que tu aponte o traste. Não pode fazer que nem ela ia apontar pra mim, ok? Traste é uma parte do violão. E se você apontar e acertar, você vai ganhar. Teu nome é? Meu nome é Sol. Sol. Herbert. O que é uma tarraxa? Rastilho. Então. Olha, olha. Quem sabe já viu que ele foi por um caminho bom. É isso aí? Esse aqui é o rastilho? Acho que é. Determinou? É isso mesmo? Essa é a sua aposta? Eu acho que é essa parte aqui. Qual que é a música, editor? Coé, 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 coé. Tudo bem. Olha, eu tô bonzinho. Eu tô bonzinho. Eu vou dar mais uma chance. O que é o rastilho? Pode olhar, pode intuir. Você sabe. Rastilho. Você pode chutar. Diga aí. Rastilho. É essa parte aqui toda. Não é aqui. Esse pedaço aqui. Errada. Resposta errada. Faz parte. Tu já tocou violão alguma vez na vida? Eu dou duas chances. Você deu duas chances pra moço. É a última vez que eu vou dar duas chances pra alguém. É a última vez. Só que agora eu vou pegar pesado. Deixa eu pensar aqui. Qual que é a corda lá do violão? Você vai apontar. Tem uma corda que se chama lá. Normalmente se afina em lá e tal. Uma atarracha. Você vai apontar uma parte do violão. A atarracha é essa parte aqui. Onde especificamente? Aqui, onde a gente faz o aperto dele. Ganhou o violão. Aê. É nice. Sério, é sério? Sério. Vou pegar aqui na caixa e você ganhou. Ela acertou o que é a atarracha. Por que você sabe o que é aquilo aqui é a atarracha? Você chutou. Não, é porque eu toco violão. Ela toca violão. Eu devia ter feito uma pergunta mais difícil, então. É assim. Uhul. Ela já autorizou, né? Eu vou dar mais uma chance. Você vai chutar. Eu tô sendo bonzinho. O que é o cavalete do violão? Cavalete. Cavalete. Olha bem. Pensa. Isso aqui tem cara de cavalete. É uma partezinha. É uma parte importante. Uma parte importante. Vocês estão vendo que eu tô ajudando ela. Espera aí. Calma. Sente assim na intuição. Na intuição que toda mulher tem e consegue descobrir as coisas. Cavalete de violão. O que é, se você não soubesse, dá uma chutada, dá uma intuída aí. Busca dos céus. O que é a roseta do violão? Cavalete. É o cavalete, né? Cavalete. Ai, eu vou chutar. Chuta. Chuta. Eu acho. Chuta no gol. Essa parte aqui do meio. Errou. Eu tentei te ajudar, mulher. Cê viu? Ó. Ó. Obrigada, viu? Nada. Tamo junto. Aí ele quer participar? O que é o headstock do violão? Headstock. Headstock. É braço do violão. Diga aí. Cinco. Quatro. Três. Moanza, é isso? Moanza. Moanza. Ó, é injusto com a última pessoa, porque eu fiz a mesma pergunta e ela já apontou algo que tá errado, então já exclui. Vai lá, dá o seu chute. Dá o seu chute. Você vai usar? Ihu. Eu acho que tá aqui. Essa parte aqui. Você foi quase, mano. Ai, eu acho que eu sei que é, mas eu não sei se eu sei. Dá mais um chute pra ver se é o que você acha. Ou era isso? Ou era tipo essas partezinhas aqui? Eu tenho que ser justo com ela, certo? Ela errou a primeira e ela acertou a segunda. Ah, só que não ganhou. Dois. O que que é o headstock? É bom se chutar, porque se acertar... O caldo de toca aqui? Errou. Ah, você tem seis possibilidades se acertar uma... Pronto, você levou o violão. Qual que é a corda lá? Essa aqui. É sua... É. Só aposta. Será que ele ganhou? Lara Lopes, ele acertou, ele errou. Ela não sabe. Você errou. Ó, eu vou falar bem baixinha, que a corda lá é essa corda aqui. Tamo junto. É nóis. Eu vou te fazer uma perguntinha muito fácil de violão. Você já toca, não? Já topo. Ah, ele já toca. Ih, rapaz. Então tá, eu vou fazer uma perguntinha, né? Eu vou fazer um desafiozinho fácil. Tá bom. Você tem que tocar três acordes menores. Três menores? E aí você leva o violão. Tá bom. Autoriza ali o uso da imagem e tal. Tá autorizando o uso da imagem aí. Show. Ele tá fazendo o charme dele, mas ele toca. Ele tem cara de música. Vamos ver, vamos lá. Vamos lá, ó, seguinte. O primeiro acorde que eu vou fazer é o Mi menor. Boa. Acertou? Acerto. O outro que eu vou fazer é o La menor. Essa é sua aposta? Parabéns. Você ganhou o violão. Aê. Ganhou. Boa levar. Tamo junto. Bom trabalho pro senhor. Você é melhor, você é. Vamos lá. Vou fazer o La maior. Ok. Não, La manja. La maior. E o Mi maior. Esther, parabéns. Me conta qual que é o seu nome? Ó, deixa eu tirar aqui. Aonde que tá pra eu te seguir, pra eu me ver novamente? Tá. Esse QR Code aqui, você vai achar o meu treinamento a partir dele você me encontra lá. Que é o La menor com sétima. Pode ser? Deixa eu olhar. Não é com sétima, mas é o La menor, tá certo? Certo. E o terceiro que eu vou fazer, pode falar? O terceiro. Surpresa. Que é o Ré menor. Acertou. Aê. Ganhou o violão. Vale. Tô muito impressionado, gente. Eu ganhei o violão, cara. Obrigado. Ganhei o violão. É o último. O último violão. Será que eu pego leve ou eu pego pesado? Deixa eu pensar. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que que é o traste do violão? Traste? Traste é esse daqui, ó. Isso aqui. O ferrinho. O ferrinho. Ele já toca, ele já manja. É teu. Beleza, valeu. Obrigado. E é o último, é esse aqui, ó. Eu vou desplugar daqui. E é seu. Fechou? É seu, deixa eu entregar o QR Code aqui. Um abraço, tamo junto. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Acabou os violões. Cadê os violões? Encerramos, mas foi muito legal, não foi? Foi muito da hora. Temos violões. O que que tá acontecendo, Herbert? Você tá rico, tá dando violão? Será que eu tô rico? Eu não tô rico, mas eu quero fazer com que a maior quantidade possível de pessoas toque violão. E aí, você quer aprender a transformar seu violão em um instrumento de adoração? Eu criei um novo curso que tá aqui na descrição, que se chama Acordes pra Cristo, em que eu ensino a Lara a tocar violão do zero. Além disso, tem módulos avançados pra você que já sabe tocar e quer aprender a tocar louvores e acordes cabulosos, acordes sofisticados. Clica aqui na descrição, eu te vejo lá na primeira aula. Vai lá. Eu também. Ó, eu também. Ai, sim.